Já de volta com o programa Sem Censura Pará, deixa eu só fazer uma observação muito importante. Vocês viram que eu conversei com uma artesã especialista na arte do Miriti, a Gisele, que veio de Abaitetuba, e ela trouxe umas peças para a gente sortear para vocês ao longo da semana. Mas entre essas peças também, ela trouxe peças muito específicas para a gente ornamentar o nosso cenário ao longo desta semana que antecede o Sírio. E olha que coisa linda, gente, principalmente para essa imagem de Nossa Senhora de Nazaré toda feita em Miriti. A gente não vai sortear a santa, certo? Mas tem outros objetos aqui em nosso cenário que estaremos sorteando ao longo desta semana. Então, aquele abraço muito especial a todos os artesãos que fazem parte da Miritong, que é Miriti, arroba, ONG, no perfil nas redes sociais, que fizeram essas lindas peças, essas obras de arte, que tem tudo a ver com a bioeconomia e com a nossa semana que antecede o Sírio de Nazaré. Então, vamos lá para o segundo assunto do dia, segundo assunto do programa. Você sabe que o nosso programa é ao vivo e conta demais com a sua participação. No final da década de 90, o Brasil conheceu um dos piores assassinos em série do país, o maníaco do parque. O motoboy, que se passava por um caça-talentos, convencia as vítimas a irem até uma área de mata em um parque estadual, na cidade de São Paulo, com a promessa de uma sessão de fotos. E lá, abusava e assassinava as mulheres com traços de crueldade e psicopatia. Lembraram? Pois é, essa história está nas páginas do mais novo livro do jornalista paraense Ulisses Campbell. Francisco de Assis, o maníaco do parque, lançado hoje em Belém. A biografia é a primeira da trilogia Homens Assassinos, que promete seguir o sucesso do projeto Mulheres Assassinas, do mesmo autor. Para conversar sobre a obra e convidar para o lançamento do livro, temos a honra de receber aqui em nosso estúdio, ele, o nosso escritor paraense, que há muitos anos já mora em São Paulo e sempre está aqui conosco fazendo o lançamento das suas grandes obras. Querido, prazer enorme te rever, gratidão por conseguir estar aqui conosco nessa semana que antecede o Sírio de Nazaré. Como é que tudo isso começou? De onde surgiu a ideia para Francisco de Assis, que apesar de nome de santo, não tem nada de santo. Vanessa, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui na Terra, ainda mais na Semana do Sírio, que a cidade fica fervente, né? Então, eu tinha lançado, já eu vim aqui das outras vezes lançar as Mulheres Assassinas, eu fechei a trilogia Mulheres Assassinas com a Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Flo de Lis. E aí, quando a trilogia fechou, eu fiquei sendo muito cobrado por mulheres. E aí, quando é que vai ser os homens? Porque fica parecendo que só as mulheres que matam. Elas faziam esse tipo de crítica, né? Interessante a abordagem, sim. E aí, elas também observavam que a gente vive no Brasil uma epidemia de feminicídio e precisava retratar também os homens assassinos. E aí, calhou do Francisco de Assis, o maníaco do parque, ter sido condenado a 285 anos de cadeia em 1998. E aí, no Brasil, na época dele, se cumpria no máximo 30 anos de prisão. Então, a saída dele está prevista para 2028. Então, eu vi nessa possibilidade da liberdade dele, daqui a quatro anos, uma boa oportunidade de fazer um livro, né? Porque você sabe que a gente, para escrever um livro, precisa de um apelo, né? Uma data. Então, foi isso, assim, a possibilidade de soltura dele. Ele é um assassino que as pessoas têm muito medo, as mulheres têm muito medo dele. E aí, eu resolvi fazer a biografia dele. Em algum momento, você conseguiu chegar próximo do Francisco de Assis? Como jornalista e como é uma biografia, eu tive uma obrigação profissional de entrar em contato com ele. Sim. Em abril do ano passado, eu mandei uma carta, ele está preso na penitenciária de Aras, no interior de São Paulo. Eu mandei uma carta para ele, dizendo que eu estava fazendo a pesquisa para a biografia dele. Perguntei se ele queria participar, colaborar, ele respondeu em agosto, dizendo que não, que não queria. Sim. Eu, na verdade, quando eu mando essas cartas, eu já fico rezando para ele dizer que não querem participar, porque a biografia não autorizada tem mais valor no mercado editorial. Ah, entendi. Porque as pessoas querem saber, não querem saber o que ele tem a dizer dele próprio, né? As pessoas querem saber o que o entorno tem a dizer sobre ele. Diante das tuas coletas de informações dessa biografia não autorizada, ele é realmente considerado o maior serial killer brasileiro? Sim, ele é considerado o maior serial killer brasileiro, mas a gente não tem uma régua exata. Tipo, quem que diz que ele é o maior serial killer? Nós não temos. Ele matou nove mulheres, foi julgado e condenado pela morte de sete, mas o delegado diz que ele matou onze. Só que, se for levar em conta o número de vítimas, ele levou muitas mulheres ao parque da cidade e não matou. Ele levou mais de cem mulheres e não. Nossa. Tem algumas mulheres que dizem que foram, inclusive, por livre e espontânea vontade, porque se sentiram atraídas fisicamente por ele. Chegou lá e ele não matava. Ele matava mulheres que tinham um padrão, que eram mulheres baixinhas, mulheres do cabelo encaracolado. Se você vir na contracapa, você vê que elas são todas meio parecidas. Sim. Elas tinham esse padrão de pele branca, baixinha, cabelo encaracolado. Os laudos psicológicos e psiquiátricos feitos por peritos nele dentro da penitenciária concluíram que, no fundo, no fundo, ele desejava ser uma mulher e a mulher que ele desejava ser era a mulher que tinha esse biotipo. Nossa. Então, as mulheres que ele matou no parque seriam as mulheres que tinham a aparência... Daquilo que ele gostaria de ser e nunca foi. Isso. O que mais te chamou a atenção na história de Francisco de Assis? Eu acho que isso, porque eu acho que o livro, ele traz uma resposta. Tem duas coisas importantes. Quando você fez a introdução do perfil do Maníaco do Parque, você fez uma introdução muito objetiva, mas essa introdução, ela coloca a mulher como uma presa muito fácil dele, né? Sim. Porque muitas pessoas se perguntavam, inclusive até hoje se perguntam, viu, Vanessa? Porque existe um olhar meio machista em cima dos modos operantes do Maníaco do Parque, porque as vítimas são muito questionadas. Mas o que você foi fazer no parque, que ele nem entrava pela entrada principal, ele fez um buraco no muro por uma entrada clandestina. O que uma mulher vai fazer dentro de um parque, de uma mata fechada, entrando por um buraco, sob uma promessa de que você vai ser modelo? No mínimo, ele tinha uma boa lábia. Ele não tinha só uma boa lábia. O livro, ele traz uma informação que eu acho muito importante para entender esse universo. Tem duas coisas. A gente precisa respeitar o contexto. O contexto, no final da década de 90, quando ele estava no auge da carreira de assassino, era quando o Brasil estava descobrindo as supermodelos na rua. A Gisele Bionte, por exemplo, na mesma época que ele matou, que ele estava matando, foi descoberta num shopping em São Paulo comendo um hambúrguer por um olheiro. E aí ele andava com um catálogo de uma rede de cosméticos, debaixo do braço e uma câmera fotográfica no pescoço, dizendo que era olheiro e que o mercado estava de olho, a partir daquele momento, em mulheres comuns, e não mais aquelas mulheres extremamente bonitas. Ou seja, perspicácia. Espicácia. Exatamente. E tinha um outro ponto, que é uma cada uma mais densa, que ele fala, ele fala isso inclusive no tribunal do júri, que ele desenvolveu o dom de identificar na rua mulheres com autoestima baixa. Então, ele investia nessas mulheres. O juiz até pergunta, mas como assim? Que dom era esse? Como são essas mulheres? Ele fala, olha, essas mulheres geralmente estão andando no centro de São Paulo com os ombros arqueados e olhando para o chão. Eu achei, quando eu vi isso nos primeiros materiais de pesquisa, eu achei isso uma balela tão grande. Só que aí, quando eu fui conversar com as vítimas que sobreviveram, elas contam exatamente isso. Por exemplo, uma das vítimas, a última vítima que ele matou, que é uma mulher chamada Selma, a mulher, ela trabalhava numa farmácia em São Paulo, fazendo atendimento no salão da farmácia. O gerente chamou a atenção dela, dizendo que ela precisava sorrir. Ela era uma mulher muito triste para trabalhar, fazendo atendimento público, principalmente numa farmácia, onde, segundo ele, a maioria dos clientes eram pessoas que estavam doentes e precisavam ser recebidas com sorriso no rosto. Essa mulher disse, olha, eu não consigo sorrir. Eu não sou essa pessoa. E ele ainda falou, se tu não consegue sorrir, tu vai ser demitida, porque tem muitas mulheres querendo teu emprego com sorriso de orelha a orelha. E a mulher, ela foi demitida. No fundo, no fundo, essa mulher tinha uma depressão. Sem dúvida. Essa mulher, quando saiu do exame demissional, cruzou na calçada da Avenida Paulista com o Francisco de Assis, com o maníaco do parque. E a primeira abordagem que ele faz nela, dizendo, olha, você é uma mulher muito sorridente. Olha. Ou seja, você vê que esta mulher, ela já estava vulnerável. Foi um antídoto na baixa autoestima dela. Exatamente. Então, não é qualquer mulher que ele... Entendi. Era fácil levar, era, mas porque ele escolhia a dedo. É fácil, o João de Deus, a regimentar aquelas vítimas, era fácil? Era, porque aquelas mulheres já estavam com a autoestima destruída. Exato. Então, era muito fácil ele convencer uma mulher, elas estavam susceptíveis, exatamente. Com certeza. Eu acho que o grande trunfo do livro é isso, é trazer à tona o perfil das mulheres e cravar de forma definitiva que essas mulheres, nenhuma dessas mulheres tem ou teve qualquer tipo de culpa de existir no mundo uma criatura monstruosa como o maníaco do parque. Sem dúvida. Vamos às perguntas, várias chegando. O Diogo Santos, do bairro do Jurunas, pergunta, o maníaco do parque foi um dos criminosos mais cruéis que você já viu e escreveu ou tem outros? Não, esse aí, para mim, é imbatível. O que faz, vamos usar como régua, para a gente não ficar dizendo quem é pior, quem é... A gente usa como régua a sentença. A Suzane, ela matou o pai e a mãe, ela tem uma sentença de 40 anos. A Elize Matsunaga matou, esquartejou o marido, ela saiu do tribunal com uma sentença de 19, que foi reduzida para 16. A Flor de Lies mandou matar o marido, pegou uma sentença de 50 anos. O maníaco do parque matou, estuprou, saiu do tribunal com uma sentença de 285 anos. E ainda tem um outro detalhe. As mulheres biografadas, elas cometeram um crime intrafamiliares. Matou o pai, matou o marido. O maníaco, ele saía de casa, como a gente sai de casa de manhã cedo para estudar ou trabalhar. O maníaco saía para caçar mulheres na rua e matar. Então, eu acho que ele é, sem dúvida nenhuma, o pior de todos. Perfeito. Pergunta do público. O Cláudio pergunta, o Francisco recebia muitas visitas na prisão? E como funcionam essas visitas? Visita ele recebeu pouco. O que ele recebia muito era cartas. Porque existe uma perversão sexual chamada hibistrofilia. O livro explora muito isso. Que é uma tara que as mulheres têm por homens que estão presos, condenados por crimes sexuais. Nossa! Elas se apaixonam, elas querem transar com esses homens. Então, elas mandam cartas. O maníaco do parque, como era um crime do sexual, recebia muitas cartas. Ele se casou com duas delas, mas nunca manteve relações sexuais, não teve visita íntima, porque a justiça nunca permitiu, até porque corria o risco dele matar uma mulher lá dentro da cadeia, né? Pode falar novamente qual é o tipo de distúrbio? Hibistrofilia. Hibistrofilia. Daria uma boa pauta no Sem Censura Pará. Mais perguntas chegando. O Newton Cesar, da Cidade Nova, pergunta, você já chegou a ser cobrado por fazer biografias de assassinos como se fosse uma forma de evidenciá-los, exaltá-los mais ainda? Interessante essa pergunta. Eu acho que há essa exaltação, eles falam muito glamorização, esse destaque que se dá aos criminosos, eu acho que é uma consequência. Não é o meu objetivo. O meu objetivo em biografar esses assassinos é fazer um registro histórico, porque eu defendo a tese de que a história de um país também é contada a partir dos crimes emblemáticos que a própria sociedade comete. Esses crimes emblemáticos, a maioria deles ocorreu numa época em que não se tinha internet, não se tinha, só se pesquisava em bibliotecas, em arquivos, em processos que estão arquivados. Não é fácil, apesar dos processos estarem abertos, não é fácil o público ter acesso a eles. E eu achei que era um dever profissional resgatar essa história. Os livros não falam do criminoso em si, ele fala do perfil das vítimas. O livro do Maníaco do Parque, por exemplo, apesar de ter a cara dele estampada na capa do livro, mas eu acho que ele é um livro essencial para a gente descobrir como uma personalidade assassina é construída ao longo do tempo. O Maníaco do Parque, por exemplo, ele foi uma criança, ele foi um adolescente. Que sinais ele deu na infância e na adolescência de que ele se tornaria um assassino serial e a família não percebeu ou se percebeu, como é o caso dele, negligenciou. Interessante. Eu recebo muitas mensagens de mães preocupadas porque tem filhos violentos e não sabe o que vai fazer. Olha, que interessante essa abordagem. Quem era a família em que o Francisco de Assis fazia parte? O Francisco de Assis é o filho do meio. A mãe dele, a Maria Helena, quando ela tinha acabado de dar a luz ao primogênito, quatro, cinco meses depois ela já estava grávida de novo. E ela foi reclamar de enjoo, de cólica para a vizinha. A vizinha disse, se você não está grávida, ela é impossível. Ela nem se lembrava de ter transado com o marido. Não tem como eu estar grávida. Ela achava que era consequência da amamentação. E aí chegou um avô dela, o avô do Francisco, que é o pai da Maria Helena, que se chama João, foi lá, disse assim, você está grávida? Ela disse, olha, eu estou grávida, mas eu não me lembro de ter transado com o meu marido. Este avô, que era adepto do satanismo, virou para ela e disse assim, não, é que tu está gerando o bebê do diabo. E aí ela ficou apavorada com isso. Isso era em São José do Rio Preto, no interior do Pará. Alguns anos depois, quando ele já era uma criança, uma criança de seis, sete anos, a família toda se mudou para São Paulo para tentar uma vida melhor e ela deixou o Francisco, que é o filho do meio, justamente para morar com esse avô, onde esse avô inicia ele em rituais satânicos. Então, a negligência começa aí. Depois ele foi trabalhar no frigorífico, lotado, já adolescente, no matadouro, cuja função dele era adolescente abater bois usando uma marreta, dando cacetadas na cabeça do boi. Nossa. Então, é tipo, a personalidade assassina dele começa nessa primeira e na segunda infância. Bem, você disse que em 2028 ele deve ser liberado. O país está preparado para recebê-lo de volta? Olha, uma pergunta bem polêmica, né? É, porque se ele já tem uma mente criminosa, ele deve rescindir. É, eu vou te dizer uma coisa que é mais grave ainda. Os últimos contatos que ele teve com psicólogos, com jornalistas e com advogados, ele fala que ele vai matar novamente se ele sair. Meu Deus. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, Vanessa, eu não consigo te dizer se a população está preparada ou não. Eu sei que se ele ficasse preso, a sociedade ia agradecer, porque a sociedade tem medo do maníaco do Parque. Sem dúvida. Ao contrário dos outros biografados, como eu falei, ele não matou integrante da própria família. Sim. Porque qual é a diferença? Quando você mata um integrante da própria família, o teu histórico está intrafamiliar, você tem que ter uma relação com aquela pessoa. Com certeza. Ou você mata porque você está de olho na herança, ou você mata, no caso de Elize Matunaga, porque queria se livrar daquele relacionamento. Ou seja, são outras motivações. Agora, uma pessoa que sai de casa para a rua para matar, para pegar a vítima e matar, ela oferece um risco muito maior à sociedade. Ulisses, como é que você dividiu essa obra? Essa obra, ela está, ela começa, ela não é cronológica, eu começo mostrando os primeiros crimes do Francisco, que eu acho que é um perfil, inclusive, da vítima. o primeiro capítulo é o perfil social da primeira vítima do maníaco, que é uma mulher que saiu do interior da Bahia para tentar a vida em São Paulo, ela não conseguiu progredir em São Paulo porque ela foi vítima de preconceito, ela foi trabalhar como empregada doméstica, a patroa ficava dizendo que ela não merecia aquele emprego porque ela não tinha boa aparência, dizia que ela não conseguia entender o que ela falava por conta do sotaque. esta mulher fica sem contato com a família porque era numa época em que não se tinha telefone celular, numa época em que telefone fixo era algo caríssimo, que a gente entrava até numa fila de espera e pagava uma fortuna, a família era analfabeta, ela não conseguia nem mandar carta para a família e ela fica sozinha em São Paulo e é abordada pelo Francisco. Então, o perfil dessa vítima, que eu acho importante, Vanessa, mais do que perfilar o Francisco, é perfilar as vítimas. Uma forma até de homenagear essas mulheres que acabaram perdendo a vida na mão dele. E alertar as possíveis vítimas que porventura podem surgir depois que esse homem sair da cadeia. Vamos lá, pergunta do público. A Ellen Leão de Ananhe deu a pergunta o que lhe motivou a escolher esse gênero para escrever? Foi muito por acaso, acho que eu já até contei aqui da outra vez. Eu era jornalista da revista Veja, eu cobria Lava Jato, que não tinha nada a ver com o crime, era colarinho branco, não tinha nada a ver com o crime contra a vida. Só que aí, na revista, eu fui fazer uma matéria sobre a primeira saídinha da Suzane e a Suzane não quis dar entrevista, mas para eu compor o perfil, eu fui conversar com as outras mulheres que cumpriam pena junto com a Suzane e descobriam o universo a ser explorado. E também, não vou mentir que comercialmente é muito vantajoso porque o brasileiro consome muito esse gênero. Pronto, mais perguntas chegando. O Paulo de Maracangalha pergunta, além deste caso, os grandes casos de feminicídio no país têm a ver com distúrbios mentais ou violência doméstica? Bom, aí eu vou pular essa pergunta porque eu não sou especialista, eu sou jornalista, então eu precisava consultar um psiquiatra para responder para ele. A Amanda do Jurunas pergunta, você acredita na reabilitação e na introdução dessas pessoas de volta à sociedade? Boa essa pergunta. É boa essa pergunta, eu não vou te dizer o que eu acho, vou te dizer o que aconteceu com as outras que já saíram, por exemplo, a Elize Matsunaga ela já provou que ela não foi ressocializada porque ela ganhou a liberdade, ela ganhou o direito de cumprir o resto da pena em liberdade, mas ela foi indiciada por conta de um falsificação de documento público, ela falsificou um atestado de antecedente criminal, ela foi, ela também respondeu porque ela saiu procurando uma arma de caça que ela tinha perdido e foi na delegacia, enfim, a Elize Matsunaga já provou que não. A Suzane Von Ristoff ela tem provado que ela está apta a ser ressocializada, concordando ou não ela está tocando a vida dela, ela se matriculou no curso de direito, passou, agora recentemente ela teve a ousadia de fazer um concurso público para ser escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, querendo ou não, apesar de eu achar isso um absurdo, querendo ou não, ela tem esse direito de se ressocializar. O maníaco do parque, eu esperaria os exames criminológicos, porque na Justiça em São Paulo, aliás, em todo o Brasil, quando um preso desse vai sair, não é simplesmente abre a porta da penitenciária, um beijinho, estou indo para casa, não, a Justiça obriga os psiquiatras e os psicólogos forense a submeter esses criminosos a exames para saber realmente se eles estão recuperados, se eles não vão cometer crime novamente. Vamos falar do lançamento do livro? Vamos. O lançamento do livro é hoje, terça-feira, dia 8, na livraria leitura do shopping Pátio Belém, a partir das 18h30, entrada franca, não é obrigado a ir lá e comprar o livro, eu vou estar lá batendo papo com os leitores. quem já tiver o livro pode levar lá para eu autografar, quem tiver os outros livros da trilogia Mulheres Assassinas, quem não tiver o livro e quiser adquirir os livros vão estar à venda também lá na livraria, das 18h30 até a hora do shopping fechar. Alguma plataforma online também para aquisição do livro? O livro está venda em todos os lugares, Vanessa, tem audiobook, tem a versão e-book, tem a versão física, está em todos os lugares, eu estou muito feliz que ele na semana passada ele era o sétimo livro mais vendido de todo o Brasil em todas as categorias, ele está na lista de mais vendidos da revista Veja, estreou lá em segundo lugar, nem a Suzane chegou no posto tão alto, Suzane chegou no quarto lugar, o Francisco estreou em segundo lugar, ele é o livro mais vendido da Amazon na categoria Crimes Reais, eu estou assim super satisfeito. Que maravilha, então deixa o teu perfil nas redes sociais para quem quiser fazer contato direto com você. O Ulisses Campbell, Ulisses com dois L's e dois S, e tem um outro perfil Crimes do Brasil que é o perfil do livro que é onde tudo acontece. Que maravilha. Tem fotos novas do Francisco de Assis dentro da penitenciária, tem vídeos de depoimento das vítimas que sobreviveram, é um material bem rico. Que maravilha, adorei te rever aqui, querido. Obrigado. Felicírio para você e sucesso com o lançamento do livro, tenho certeza que vai alcançar, na verdade ele já é. Já é, né? Obrigado. Um beijo no coração, foi muito bom, muito bom. E a gente agradece o Ulisses pela cortesia de ter oferecido este exemplar para a gente sortear para vocês aí de casa. Não é isso, Aline? Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá.